Essa discussão eu acho que é bem boa, tá? Vou ser sincero com vocês aqui, que eu acho que é uma discussão que é bem, bem interessante. Porque quando o Atlético opta jogar o Campeonato Paranaense com a equipe principal, não com a equipe de esperantes, muita gente apoia. Ah não, acho que vai dar um ritmo equipe. A equipe vem nas últimas temporadas entrando na Libertadores com um ritmo de competitividade menor. E eu acredito que entrando com a equipe principal desde cedo, eu acho que dá pra dar um gás maior antes das principais competições começarem. Vários e vários e vários torcedores foram a favor e eu acho que é até um pensamento que faz sentido. Aí o Atlético joga 10 jogos no Campeonato Paranaense, ganha 9 e empata 1. Tem o melhor ataque entre todos os clubes da Série A. É o time que mais venceu o jogo entre todos os clubes da Série A. E agora o discurso é... Ah, não dá pra levar em consideração o que acontece no Campeonato Paranaense. Pô, rapaziada, calma aí. Vamos chegar num denominador comum aqui, que eu acho que é um denominador comum importante. Vamos entender o contexto. O Campeonato Paranaense é o campeonato mais fraco do Brasil? Eu acho que não. De verdade, eu acho que não. Beleza, o Campeonato Paulista tá na frente, mas eu acho que é um nível parecido com o do Carioca. Eu acho que tá na frente do Mineiro, eu acho que tá na frente do Gaúcho, sabe? Eu não acho que o Campeonato Paranaense seja esse campeonato que nem o campeonato lá do Cuiabá. É um campeonato, pô, que tem ali sua dificuldade. Tem time de Série B, tem time de Série C, tem time de Série D. Porque tratam os rivais do Atlético como se fossem times amadores, e não são. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente vem acompanhando todo mundo sentindo dificuldade contra os times menores dos seus estados. O Flamengo já tropeçou Palmeiras, já tropeçou Inter, já tropeçou Fluminense, já tropeçou Vasco, já tropeçou. E o Atlético, ele ainda continua ali invicto. Então, no mínimo, o Atlético tá sabendo jogar contra esses times pequenos. Não perdeu até agora, tá sabendo jogar contra esses times pequenos. E, cara, você ignorar 10 jogos, você achar que nada desses 10 jogos vale, pra mim é maluquíssimo. Pra mim é maluquíssimo. De verdade. Eu acho um erro gigante. Eu acho que isso não tem que pautar a nossa temporada. Eu acho que se a nossa temporada for pautada pelo Paranense, aí tem alguma coisa errada. Mas eu acho que já começa não sendo. Eu acho que o Atlético, ele não se baseia só no Paranense. O Atlético se baseia no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Atlético se baseia na Libertadores do ano passado. O Campeonato Paranense é uma preparação pra evoluir a equipe em alguns aspectos. E pra deixar a equipe mais pronta ainda pras principais competições do ano. Não é uma equipe nova que tá começando um trabalho e por tá ganhando jogos no Campeonato Paranense que a gente tá confiante. Existe todo um trabalho que tem uma sustentação. Existe todo um trabalho que permite a gente ficar animado com algumas situações. O que o Atlético vem apresentando é animador. O que o Atlético vem apresentando dá uma expectativa legal pro restante da temporada. Principalmente ofensivamente. Eu acho que existe o ponto coletivo, eu acho que existe o ponto individual. Mas de qualquer maneira, os dois são pontos que a gente olha e a gente tem boas expectativas pro restante da temporada. Eu não acho que seja o momento das conclusões. Mas o impressionante é que pras conclusões negativas o vagabundo, porra, tira facilzinho. Ah, o Pedrinho não serve mais, sei lá quem não serve mais, sei lá quem não presta, sei lá quem não deve jogar. Mas pra elogiar, pra dar moral, vocês são difíceis. Então a impressão que dá é que é só pelo fato de ser corneta mesmo. Mas assim, falando das questões individuais, óbvio que a gente sabia que o Terence ia se sobressair no Campeonato Paranaense. Óbvio que a gente sabia que o Fernandinho ia se sobressair no Campeonato Paranaense. Óbvio que a gente sabia que, porra, esses caras de um nível maior, o Thiago Heleno, o Bento, eles são de um nível diferente que o Campeonato Paranaense eles oferecem. Mas, cara, são jogadores que estão muito bem. São jogadores que poderiam estar sofrendo ali contra retrancas. São jogadores que poderiam estar sofrendo ali contra defesas fechadas. E vêm potencializando muito esse jogo coletivo do Atlético. A gente já falou na temporada passada, as referências do Atlético elas já foram muito bem em 2022 e elas começam em 2023 também jogando muito bem. Aí eu vou ignorar que o Fernandinho ele tá jogando bem contra o Maringá porque é o Maringá e não o Palmeiras. Pra você jogar bem contra o Palmeiras você tem que jogar bem contra o Maringá. Ou até mesmo você tem que jogar mal. Mas você precisa entender ali os sinais que o campo tá te dando. e os sinais que o campo vem dando ao Atlético é que o time ele tá muito bem. O Terence faz um começo de temporada super especial. O Pablo faz um começo de temporada super especial. Isso tudo é inválido? Eu acho que não faz sentido invalidar isso. Eu acho que tem histórias pontuais, de recuperação que são bem legais. Pô, quem imaginaria que o Canobi faria um campeonato estadual desse? Quem imaginaria que o Canobi faria um campeonato estadual dessa capacidade técnica? Dessa influência? virou um dos principais jogadores do Atlético. Uma surpresa. O Vitor Bueno era outro. Quem imaginaria que o Vitor Bueno começaria o ano tão bem? Que o Coelho começaria o ano tão bem? Que o ataque geral do Atlético começaria o ano tão bem? Então você vê como várias peças estão crescendo e às vezes você reage num contexto mais acessível num contexto mais pronto pra você se destacar pra quando você chegar num contexto mais difícil pra quando você chegar num contexto mais competitivo o que acontecer é você tá preparado você tá confiante você tá mentalmente apto ao que vem sendo feito mas pra mim a grande covardia que tá sendo feita é em relação ao Paulo Turra se o Paulo Turra tivesse o aproveitamento do Voivoda se fosse o Voivoda no lugar do Paulo Turra tá? E o time tivesse jogando da mesma maneira e assim os resultados fossem os mesmos os números fossem os mesmos todo mundo estaria mega feliz o Turra faz um grande início de trabalho tanto em questão de desempenho tanto em questão de resultado mas parece que a maioria faz questão de não reconhecer algo que eu acho que deveria ser reconhecido acho que o Paulo Turra sim faz um começo de ano impecável óbvio que o time ele tem ali oscilações de ritmo ao longo do jogo eu acho que a coisa mais normal do mundo é campeonato paranaense eu não vou cobrar um ritmo de libertadores em campeonato paranaense eu não vou cobrar um ritmo de libertadores em outro contexto um contexto que exige menos um contexto que tem menos cobrança um contexto que é mais acessível então assim é eu acho que o que está sendo feito no campeonato paranaense ele precisa ser dosado não significa que a gente vai chegar no campeonato brasileiro o ganho de todo mundo mas o que a gente foi fazendo no campeonato paranaense animador para o restante da temporada é uma preparação se o Atlético estivesse jogando amistosos eu acho que o significado seria o mesmo se o Atlético estivesse jogando contra Flamengo Galo, Palmeiras eu acho que o significado seria o mesmo só tem um mês de temporada a gente tira nossas conclusões desse primeiro mês e óbvio que faz projeções mas elogiar o Atlético atual não significa dizer que o Atlético é o melhor time do mundo o Atlético não é o melhor time do mundo mas o Atlético também não é pior o Atlético é um bom time que vem atacando melhor é um bom time que vem tendo mais controle das partidas é um bom time que vários jogadores estão crescendo e acho que esse é o diagnóstico óbvio 108 e 180 sabe elogiar não significa que está exaltando demais mas criticar demais também acho que não faz sentido então vamos buscar aquela palavrinha que a gente fala tanto o equilíbrio o equilíbrio